O CENIPA, que é o órgão encarregado de investigar os acidentes aéreos no Brasil, divulgou hoje o relatório preliminar sobre a queda do avião da companhia aérea Voepass. De acordo com o que foi apurado, as condições meteorológicas às quais a aeronave estava sujeita eram propensas à formação de gelo. Pouco antes do piloto perder o controle, o sistema antigelo do avião foi desligado. Um dos tripulantes comunicou que havia uma falha nesse sistema, no entanto, essa possível falha ainda não foi confirmada. O que nós temos até o momento é que houve uma fala extraída por meio do Cockpit Voice Recorder que um dos tripulantes indicava que haveria uma falha no sistema de deais. Todavia, essa informação no presente momento não foi confirmada no gravador de dados. Isso será matéria de análise futura. Para a gente entender melhor as informações do relatório sobre a aeronave, a gente recebe agora o engenheiro mecânico Rodolfo Pereira, que é diretor de operações de uma empresa que fornece componentes para a fabricação de aviões. Uma boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco para falar sobre esse assunto que chama a atenção. Eu quero começar justamente por essa questão da neve que seria a possibilidade maior, pelo menos a ventada, antes da gente ter a averiguação. Se encaminha para isso ou é muito cedo, apesar do relatório ter apontado sobre questões relacionadas à possível formação de gelo nas asas do avião? O que deu para a gente entender dessa fala do Sinipa? Boa noite, Gustavo. Boa noite, Renato. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Bom, o relatório apresentado é um relatório fatual. Ele vai te mostrar as condições de fato que aconteceram para resultar nesse acidente. Ele ainda é muito cedo para definir quais foram as causas do acidente. Lembrando que um acidente aéreo, ele não pode ser isolado um fator. É uma combinação de fatores, uma combinação de falhas que levam a esse acidente, essa causa não controlada. E o gelo na aeronave, ele por si só, o gelo por si só, ele não derruba avião. Senão a gente não teria nenhum avião voando em países com formação de nevática, de neve. Não teria avião voando na Antártica, por exemplo. Então, o gelo, ele é uma condição anormal ao voo, mas ela é uma condição que pode ser, ela é prevista. Tanto que os aviões, eles têm um sistema, que é o sistema de antigelo, para combater essa formação, essa impregnação do gelo nas asas do avião, em toda a estrutura do avião, que pode sim alterar a forma de sustentação dessa aeronave. Mas, como você bem disse, ainda assim é muito cedo. Por mais que a gente caminhe para essa direção, o gelo é um fator, tá? Ele não é um fator completamente determinante. Porque, como eu disse, a aeronave, ela possui meios de, né, de você corrigir esse problema do gelo ou até o piloto desviar de uma unidade, né, de uma nuvem com formação gelada. Então, sim, o gelo é um início da investigação. Muito boa noite para você. Dentro do que a gente viu da divulgação do relatório preliminar do CENIPA, dá para avaliar se os pilotos erraram de alguma forma em não decretar a emergência e não ter informado sobre isso? Ou ainda é cedo para cravar alguma coisa nesse sentido? É muito cedo para cravar esse tipo de afirmação. É até injusto, né, com os pilotos, até injusto com as famílias dos pilotos. Todos os relatórios de manutenção, registros de manutenção, mostravam que a aeronave estava apta a voar, tá? Todos os cheques são realizados antes do voo, tá? Há a informação que, pelo sistema de caixa preta de voz, há uma informação que houve uma informação sobre o sistema de antigelo não estava funcionando, estava defeituoso após o início da decolagem. Mas essa informação não foi comprovada ainda no sistema de dados, né, na caixa preta de dados da aeronave. Esses dados precisam ser cruzados para ter uma confirmação. E, mais uma vez, né, esse relatório, esse todo trabalho, esse belo trabalho do CENIPA, ele não é feito para achar culpados, tá? E a gente tenta encontrar, a gente que sempre ajuda nas investigações, está sempre presente nas investigações, nesse tipo de problema, a gente busca entender o que aconteceu, o que pode ser feito para que isso não aconteça mais para frente, em outros casos e etc. Então, mais uma vez, o CENIPA não procura culpado, ele não está a caixa às bruxas, ele procura entender para a sociedade o que pode ser feito para evitar que novos problemas aconteçam. Rodolfo, ainda falando sobre o sistema antigelo, nesse relatório do CENIPA, há informação que ele foi ligado ou desligado, mas não dá para dizer se ele foi desligado pelos pilotos ou se ele foi desligado por uma falha. Esse também deve ser um caminho a ser tomado? Haja vista que a gente tem acompanhado informações sobre problemas na aeronave, dá voo e pés, algumas manutenções e que isso poderia ter resultado na tragédia. Esse também é um caminho que pode ser seguido? Haja vista, foi relatado no relatório, foi relatado pelas investigações do CENIPA? Esse é o próximo passo. Como você bem disse, há a confirmação do gelo. É um fato, é confirmado que o gelo pode ter causado o início de todos esses fatores que levaram ao acidente. A próxima pergunta é, se o avião tinha um sistema anti-ais, por que esse sistema anti-ais não funcionou de forma correta? Foi um problema na hora de acionar? Foi um problema mecânico? Foi um problema de sensor? Então, todos esses quebras-cabeças precisam ser montados. Então, o que acontece? Quando esse tipo de investigação acontece, uma equipe multidisciplinar é formada, especialista na aeronave, especialista nos sistemas de acessórios, especialista em sistemas eletrônicos, especialista nos sistemas de motores, eles são convocados para tentar juntar todas as quebra-cabeças. Porque o início é o gelo, mas a aeronave é preparada para voar nesse tipo de ambiente. Então, por quê? Por que houve o acúmulo do gelo? O piloto sabia dessa condição? Pelo relatório, parece que ele sabia da condição. O avião era preparado para voar nesse tipo de condição adversa. Então, o que aconteceu para esse sistema de antigelo não funcionar da forma correta? Então, a partir desse ponto que o CENIPA agora vai começar a fazer investigação, os sensores estavam funcionando, todos os radares, a parte meteorológica, estavam funcionando para dar informação segura e precisa para o piloto. Entendeu? Então, a partir desse ponto, ele começa a entender. O gelo é um fato. Mas por que houve o acúmulo do gelo? Porque o sistema de anti-ice nessa aeronave, ele funciona como um airbag. Então, ele vai inflar e vai quebrar esse gelo que fica preso junto à asa. Então, ele é basicamente um airbag, bolsões de ar que vão ser acionados para quebra mecanicamente desse gelo. O avião é preparado para isso. Então, ele pode sim voar. Então, o gelo por si só, como eu disse anteriormente, ele não derruba o avião. Mas a próxima pergunta é, por que o sistema não foi efetivo? Por que ele ligou e desligou três vezes? Foi acionado pelo piloto? Então, todos esses sistemas de dados, como eu falei, serão cruzados e a gente vai começar a ter algumas respostas. Mas o caminho, sim, o caminho é esse. Rodolfo, o relatório apontou também que um item do sistema pneumático do avião não estava funcionando. Você pode explicar para a gente, por favor, se é um equipamento importante, pelo que ele é responsável na aeronave? Tudo no avião é redundante. Então, ele foi liberado para voo, há um cheque de pré-voo. Então, sim, foi identificado no relatório de manutenção que esse item pneumático estava defeituoso, mas como ele faz parte do sistema pneumático, como tem vários motores na estrutura do avião em si, esse item foi julgado de, ok, podemos voar sem nenhum problema quanto a isso, pois há outros itens redundantes para esse caso. Então, isolar esse problema e botar ele como a causa raiz? Não. Ele é um quesito que deve ser investigado para entender a relação? Sim. Para quem sabe no futuro, numa causa futura, ok, nenhuma aeronave pode voar com um defeito desse tipo mais uma vez. Então, sim, é uma pergunta a ser feita se faz ou não sentido. Mas, para dar uma resposta dessa, todos os dados precisam ser cruzados. No relatório de cheque, que é fornecido pelo fabricante da aeronave, ele entende-se que ele, sim, poderia voar sem nenhum problema. Rodolfo, só para finalizar a nossa conversa, entender como você bem mencionou, o Senipa, esse relatório do Senipa, não quer achar culpados. Ele quer entender o motivo da queda, o que levou à queda. Mas, ao mesmo tempo, ele serve de apoio para as investigações de culpados realizadas pela Polícia Civil, pela Polícia Federal? Ela pode servir de embasamento para determinar a culpa ou as culpas dos envolvidos? A Polícia Civil, que vai fazer a parte investigativa, sim, ela vai se basear nesse ponto. Mas, ainda é muito cedo, como eu disse, ninguém procura culpados. A intenção do Senipa é entender o que pode ser feito para o bem da sociedade, não só brasileira, como mundial. Então, todo esse relatório vai ser enviado para a TR, vai ser enviado para a Pratt Whitney, e para todos os fabricantes que estão relacionados a essa aeronave, para, de força e bem maior, o que pode ser feito para que vidas no futuro sejam salvas para casos como esse. Mas a Polícia Civil, sim, ela vai ser baseada nesse relatório, mas ela não é exclusivamente a parte desse relatório por si só. Esses relatórios são muito importantes também para alertar outros países que usam essa mesma aeronave, de possíveis falhas, possíveis problemas, para evitar que outra coisa do tipo aconteça. Rodolfo, obrigada pela participação. Uma ótima noite para você. Boa noite, mais uma vez, obrigado. Uma ótima noite.